Música Bem vindos ao Mágico do Preço Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o Tex Pegando duas revistas Grandes Aventuras Tex volume 8 Que tem a Cruz Trágica, o Arco Cruz Trágica E Super Almanac Tex volume 2 Que vem com essas três histórias Vingança de Índia Massacre de Goldena e Assalto ao Trem Essas quatro histórias que eu tenho aqui São 364 mais 436 Dá quase 800 páginas de Tex Ela tem uma coisa um pouco especial Que foram todas lançadas pela Mythos Em dezembro de 2020 E elas reúnem várias histórias do Giovanni Titti Que é um dos desenhistas principais Dessa primeira fase do Tex Com todas as histórias escritas pelo Jean-Louis de Bonelli O Bonelli pai que criou o Tex e tal E eu tenho opiniões conflitantes sobre essas histórias que eu li Gostei muito do Titti Mas o Jean-Louis de Bonelli Ele realmente não me agrada E agora eu estou esperando vários cancelamentos Por parte dos Texianos Mas, bem, eu vou falar um pouco sobre elas E eu vou expressar minhas opiniões Essas quatro histórias que a gente tem aqui Elas vão trazer momentos entre os anos 60 e os anos 70 Do personagem Aqui a gente tem reunido os números 90, 106, 121, 22, 23, 24, 179 E mais uns outros que eu acabei não pescando Dentro dessas edições Principalmente do Super Almanac Tex 2 Porque algumas histórias elas começam em um número Terminam em outro Então provavelmente elas pegam mais do que esses três números Os anos 90, 106, 179 Mas foram lançadas entre 1968 e 1975 Já no período que o Tex era lançado no formato No formato, esse aqui é melhor falar Mas no formato Bonelli, o formato italiano que a gente conhece Já tinha passado aquela fase das tiras Porém, era ainda escrito pensando naquele formato de tiras A metodologia de desenho, de pensamento de história De estruturação da história Ainda estava ligado àquelas tiras Inclusive tem um texto bem legal do Júlio Schneider Que ele vai contar que uma das histórias Quando foi publicada originalmente Depois quando veio para o Brasil Tudo isso já veio pela Mythos Veio pela Globo Veio pela VEC Ela foi colocada na ordem inversa Saiu primeiro uma tirinha Depois saiu a tirinha 1 A tirinha 3 e a tirinha 2 Ao colocar de forma errada essas tiras Ela provoca um erro de continuidade Que dá para perceber Nessa edição da Mythos Nessa Grandes Aventuras Tex Número 8 Isso aqui foi corrigido e já está na ordem certa Mas é engraçado ver como o formato era diferente Mesmo quando tinha mudado já de tiras Para o formato italiano Com as 3 Com 3 tiras uma em cima da outra A metodologia ainda demora um pouco Para se adaptar E aí ela produz Ela recai em alguns erros Ela pode recair em alguns erros Claro que isso com o tempo Acabou sendo corrigido Foi até uma curiosidade bem interessante E ainda que foi no começo da história Então não dá tanto problema cronológico De continuidade Mas é uma curiosidade interessante Até porque Aqui a gente vai ver o desenho do Tite Nesses quase 10 anos de trabalho Se transformando Modificando bastante O desenho dele é muito legal Ele tem um dinamismo muito bom Ele é muito realista Tanto na caracterização Quanto na dinâmica que propõe Para as cenas de ação As cenas de tiroteio Você realmente está dentro E corre risco de levar Um tiro Dos personagens Mas como a gente tem Um período de 10 anos Aqui a Vingança de Índia E Massacre de Goldena Por exemplo Nas duas primeiras histórias Que o autor Ele desenhou O Assalto ao Trem Já é de 75 Onde ele está fazendo Uma transição de traço Dá para ver algumas características Principalmente na caracterização Indumentária Essa preocupação Um pouco maior Que ele tem Diferenciar um personagem do outro Nas primeiras edições A gente tem isso Mas é mais É mais É comum Você pegar personagens Muito parecidos Bem É interessante também Ressaltar que Super Almalactex Eu tenho um formatinho Não tenho Formato italiano Ele foi publicado Naquele formato italiano Também aqui no Brasil Mas ele é uma compilação Esse encadernado A forma como Foram reunidas as histórias De um encadernado Que foi lançado na Itália Também em 2015 Então a mesma seleção De histórias Já tinha sido feita Em 2015 Lá na Mintos Então a gente começa Vingança de Índia Massacre de Goldena Assalto ao Trem A que eu mais gostei Das quatro histórias Inclusive a Cruz Trágica Foi a primeira A Vingança de Índia Que a gente vai Acompanhar Um tal de Coronel Arlington Ele acabou de receber A incumbência De cuidar De um forte Mas o cara É tão ambicioso E racista Ao mesmo tempo E essa somatória Vai fazer ele Querer acabar Com todos os indígenas Todos os povos Que ele encontrar Pela frente Sumariamente Sem se importar Com qualquer tratado De paz Com relações comerciais Ou relações humanas Que existam Que existam Entre os povos Originários E os povos Brancos Invasores Do qual Ele pertence Então Esse Coronel Arlington Ele vai Juntar O seu Sua equipe Os seus Soldados E começa a atacar Pontualmente Várias Aldeias Uma delas A primeira Que ele ataca É justamente Uma aldeia Que era Aliada Dos brancos Ela era Uma aldeia Pacífica E ele faz Um ataque Completamente Covarde Ele ataca À noite Uma aldeia Que não tinha Nem os guerreiros Direito Eram mais Pessoas Pessoas que viviam Lá Pessoas mais velhas Crianças e mulheres Que vivem Não tanto da guerra Mas Do dia a dia De uma aldeia E aí ele faz O ataque Um ataque sumário Mata todo mundo Queima todo mundo Consegue fugir Uma pessoa só E essa aqui É a tribo Do chefe Black Elk A pessoa que foge Ela é importante Ela é filha De um grande chefe Isso é só mais um tempero Que vai insuflar Ainda mais A raiva E a vingança Esse sentimento De vingança Dos povos Que vivem Naquela região Quem faz O meio de campo E tenta evitar Que a guerra Seja deflagrada Completamente É o Tex E eu gostei muito Dessa história Porque dá pra ver Toda a sagacidade Do Tex De como ele começa A brincar mesmo Como se fosse Um grande tabuleiro Aquela região Que ele vive Onde ele move Algumas peças Evitando Que o ataque Seja sumário Também dos indígenas E mate Um monte de soldado Isso só vai Gerar um espírito Revanchista Ainda pior Do povo branco Que é praticamente Como um formica De acordo com Outra revista Que eu estava lendo Recentemente No Mágico Vento Então ele tenta Evitar que isso aconteça Sempre levando A vingança De uma forma Menos agressiva E deixando claro Para os superiores Do coronel Arlington Que esse ataque Foi completamente Desnecessário Perigoso E desumano Então Todo esse movimento Vai ser bastante interessante Como eu disse Gostei bastante Dessa primeira história A vingança de Índia Ela é bem legal E tem um Um epílogo No final Mostrando Qual que é o futuro Desse coronel Arlington A história seguinte O massacre de Goldena Meio que pega Uma coisa parecida Mas no caso São É um grupo de indígenas Que vai atacar Uma aldeia Aldeia de colonos brancos E eles Massacram completamente Mas quem lidera Esse massacre É um branco Também É um branco aliado Deles A história vai se passar Mais próximo Na fronteira com o México E o Tex Ele vai enfrentar Um trapaceiro Que é um antigo desafeto Que já Que eles comentam Ao longo da história Que é um tal de Fraser É uma história Sobre tráfico de armas E como esse tráfico De armas Que o Fraser Está liderando Pode ser na verdade Uma coisa ainda mais perigosa Insuflando uma revolta Um outro tipo de guerra E o Tex Tenta fazer Esse meio de campo Evitando que tudo Que a violência Se deflagre Completamente E aí quando a gente Vai para a última história Que é o assalto ao trem O nome Ele já é bem claro É um assalto ao trem E eu achei interessante Que nessa história Um grupo de mascarados Faz um trem de refém Né Ele O trem tem que parar De tempos em tempos Para Esfriar A máquina Para não explodir Basicamente é isso Aí ele para Numa Numa cidade Numa cidade Que é uma cidade fantasma Ela foi abandonada Depois da chegada Foi entre o posto comercial Importante Mas foi abandonada Com o tempo Principalmente depois Da estrada de ferro E aí Nessa parada Existem Duas pessoas Que trabalham Para a estrada de ferro Justamente Com a caixa d'água Que vai fazer o resfriamento Mas é nesse momento Que quatro assaltantes Assaltam o trem Roubam Um carregamento de ouro Que existia lá dentro E aí Existe todo um desenvolvimento Para capturar Essas pessoas Assim que o trem Chega na cidade de Tucson O Tex E o Carson Estavam lá Porque os dois Eles tinham sido contratados Para levar esse dinheiro Né Eles Escoltarem esse dinheiro Para um forte Era o O dinheiro do pagamento Dos soldados E Essa história Eu já fiquei Meio com o pé atrás Por um motivo simples Ela se resolve muito rápido E o próprio Tex Ele fica De uma forma Quase Quebrando a quarta parede Dando as desculpas Porque o assalto Foi super Pensado Super bem pensado O que aconteceu aqui O que aconteceu ali Para que fosse um assalto perfeito Mas o desenvolvimento E a captura Dos criminosos É até inacreditável Como eles fizeram Um assalto tão bem feito E tiveram desenvolvimento Né Uma continuidade Desse assalto Esqueceram Eles perderam Completamente a inteligência A partir do assalto Então eu não gostei Eu achei Uma resolução Bem fraca Em comparação Com a proposta Inicial Que estava Que estava se apresentando E aí quando a gente Chega na Cruz Trágica Ela tem um início Que eu acho interessante Cruz Trágica Também vai trabalhar Com tráfico de bebidas E tráfico de armas Mas esse tráfico Esconde uma outra coisa Que é uma descoberta de ouro Com as Algumas Tribos indígenas Do Canadá E a história vai se passar Principalmente no Canadá Com dois empresários Que moram Né O Winnipeg Eles conseguem Através dos seus contatos E tal Ter um contato Bem grande Com um xamã De uma das tribos Do Canadá E esse xamã Viveu durante muito tempo Entre os brancos Num circo Então Ele usa Das suas técnicas De ventriloquismo Por exemplo Para fazer O corvo dele Que está sempre No ombro dele Falar E Assustar As pessoas E Fazer parecer Que ele tem realmente Poderes mágicos E tal Então Esses Três aliados Basicamente Eles vão fazer Vão manipular Essas aldeias Que estão entrando em guerra Estão fazendo Um ritual de sacrifício De homens brancos Ao longo dos últimos meses Esse sacrifício Chama a atenção dos soldados E um dos coronéis Um dos soldados De patente alta É amigo do Tex E chama o Tex Manda um telegrama Para o Tex Ajudar Nessa Nessa busca Vem para evitar Que o pior Ocorra Então Existe de pano de fundo Uma coisa bem interessante Que são essas Essas manipulações políticas Mas O que eu não gostei Da história Do Jean-Louis de Bonelli É a forma como O Tex E os pardes dele São Retratados Nessa Nesse arco O Tex Basicamente Quando chega no Canadá É um chefe de milícia Ele não está Estorquindo ninguém Mas ele está Fazendo aquela Lei A lei com as próprias mãos Ele acha que a polícia Ela não é Boa o suficiente Para aquilo que Eles Para aquilo Que ela está enfrentando Então ele resolve Confrontar a polícia Praticando tortura Praticando Alguns ataques Criminosos Contra os vilões Mas sem nenhum Respaldo Da lei Ok Tex E seus pardes Eles sempre caminham A margem Da lei E fazendo Uma certa Justiça Mas Existe uma linha Que eles não Ultrapassam E esse Cruz trágica O Tex Parece que não está Nem aí O resto do pessoal Está lá Curtindo E fazendo Fazendo terror Na cidade de Winnipeg Ou mesmo Depois disso Então Não sei Isso me incomodou bastante Eu acho que O próprio personagem Não agiria assim E aí eu não gostei Dessa Dessa forma De retratar Outra coisa Que eu não gostei Em determinado momento O filho dele É sequestrado E ele Pede para o Jack Tigre Ir atrás E procurar Onde está o filho Se o filho ainda Está vivo O que está acontecendo O Gianluigi Bonelli É um ótimo Roteirista de ação De western Mas Ele não sabe Fazer drama Ele não sabe Desenvolver o drama Dos personagens O Tex Ele Em momentos Bastante pontuais Em algumas frases Fala que está Está bravo Está preocupado Mas no geral O que parece É que ele não está Nem aí para o filho dele Ele só quer Resolver Essa situação E voltar Lá para o deserto De onde Para o deserto Do Texas De onde ele veio Então São esses dois Esses dois elementos Que me incomodaram Bastante Durante a leitura Essa Cruz Trágica Na verdade Foi a revista Que eu menos curti De todos esses oito volumes Que foram publicadas Em Grandes Aventuras Tex E bem Enfim A história Acaba Vai se desenvolver Ela tem Narrativamente Dividido em dois grandes atos O primeiro em Winnipeg E o segundo Nos campos Fazendo a busca Dessa segunda Pessoa Que está manipulando Todo mundo Fora da cidade Ele reencontra O seu amigo Lá Que é o soldado Canadense Mas enfim Eu achei bem Bem fraco Essa retratação Ela foi Bastante incômoda Para a minha Para a minha leitura Mas é isso Essa foi Cruz Trágica Esse foi Super Almanac Tex Com essas três histórias E no fundo No fundo Esse foi Uma grande homenagem Ao Giovanni Titti Por causa Dessas Quatro histórias Que foram Reunidas aqui São Três Seis Deve ter mais ou menos Umas oito edições Da mensal Do Tex Italiano Então é uma É uma reunião Bem Bem recheada Bem grande Do personagem A arte do Titti Eu acho muito legal Como eu disse Ela tem esse traço Mais clássico Mas vai se Aprimorando Com o tempo E ler Essas três Essas quatro histórias Né? Essas dois encadrinados Dá para perceber Justamente Esse desenvolvimento Do traço Desse autor Enfim É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço O gáudio Onde eu falo sobre Filmes e séries Todos os dias Com uma resenha nova Também me siga No Spotify Ou qualquer agregador De áudio Onde você pode colocar Fortaleza Quântica Nesse Fortaleza Quântica A gente discute Sobre filmes e séries E quadrinhos Na verdade A gente discute temas Relacionados A essas mídias De uma forma Um tanto quanto Atemporal Então vale a pena Entrar Procurar Fortaleza Quântica Qualquer episódio Que vocês assistirem Vai ser bastante divertido E dá pra encaixar Pra qualquer momento Mas enfim É isso Tem o link da Amazon Também Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Essas revistas Elas são lançadas Pela Amazon Mas também Podem ser encontradas Tanto no site da Mythos Como em outros sites Tem a Comics Tem outras lojas Comic Shops Ao redor do Brasil Procure a que fique Mais próxima da sua casa Ajude essas Comic Shops E se vocês quiserem Me ajudar Também tem Como eu disse O link da Amazon É isso Espero que tenham gostado Do vídeo E comentem Vocês leram Essas histórias Na época Quando que vocês leram Gostam ou não gostam Vocês acham Que eu exagerei Um pouco Nessa interpretação Que eu tive Dessas histórias Ou não O que vocês acham Do desenvolvimento Do traço Do Giovanni Chichi Também Comentem tudo isso A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos